Música moça o traduzir mande 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 moxa o curtir 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 agora O que é isso? É um filho que eu agradeço. Vocês têm uma vida de um futebol. Isso aqui elas me ajudam. O escudo vai levar a ti nozenza. Eu não tenho a usar os fãs! Então vamos lá. Nós não somos fãs. Vamos lá. Estamos aqui. O que faz a ruta? Nós estamos aqui? Vamos ali negras? Nós vamos lá. Não, 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 não. aqui vamos ao chico o chico não é bom o chico aqui eu tenho o chico o chico o chico Não, 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 não. Crianças e senhores! Não, é assim! Não, é assim? Oi! Vamos para a minha mãe Vamos, vamos para matar você Lá para matar a minha mãe Não é que não é uma mãe Vamos para pegar a minha mãe Vamos! Vamos lá para pegar o que foi Nós vamos lhe dar uma mãe Vamos lá para, ok? Vamos, vamos lá para pegar o que foi . . . . . . . . Você que conhece os capiga não? Teまた Vocês recebem como a capiga? Sim! Nãokeles Apenas O Rodrigo Cabece Você diz Só diz Eu mas Pancha, a gente vai pegar a 150ml de galcho pra 220ml de galcho pra ficar bem. Como é que você vai fazer? Você vai fazer com a vinha? Que tem que ter. Para cá, eu não conheço. Eu não conheço, não é? Eu não conheço. Meu Deus está falando com a vinha. Não conheço. Para cá eu vou fazer com a vinha. Por exemplo, quando você chega a nossa querida oração... Eu coloco ele do hotel, meu filho lá. Eu coloco ele no meu pai. Quando ele nos faz mal, os pais falam? Quando eles falam de casa os pais suau. Você é um filho e ninguém se acusar para o nosso filho. Eu falo que ele tinha uma questão de nós. Quando eles falam de casa, os pais se acusar para o meu filho. Eu falo que eles não falam de casa. Mas ele não falam de casa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.